Campeonato Paranaense em Curitiba, Adriano sofre pênalti. Ilan cobra, Atlético 1, Grêmio Maringá 0. Depois do contra-ataque, Ilan aproveita o rebote do goleiro Rondinelli e faz 2 a 0. Gerson Lentes dá início à reação do Maringá, aproveitando a sobra de Diego. Agora é pênalti para o Maringá. Gerson cobra, 2 a 2. Deu tilt no furacão, contra-ataque do Maringá, Claudinho faz a graça e chuta antes de entrar na área. Grêmio Maringá 3, Atlético Paranaense 2.